Olha a vizinhança toda Não fui feito pra essa rotina Prefiro ser sincero Hoje é a minha noite Não ficarmos zero a zero Entrei no psicológico Aquele migo é fatal O que é que é fora do normal Deixa baixo que a noite passada rendeu Foi desanche até quando o dia amanheceu Deixa baixo que rolou na banheira do hotel Se perguntar você confia Eu sou fiel E deixa baixo que a noite passada rendeu Foi desanche até quando o dia amanheceu Deixa baixo que rolou na banheira do hotel Se perguntar você confirma que eu sou fiel Falha eu nem queria desampar de novo Minha véia preocupada ligando pro povo Minha mina enxaba o tom também sabe outro todo Eu tenho inveja dela Alright guys We gonna start